A UNIC foi criada com a missão de mudar a vida do maior número possível de pessoas. Sua atividade principal é o marketing direto, e por meio dele ela comercializa produtos educacionais sobre o mercado financeiro, especialmente sobre o mercado de forex e criptomoedas. Tratando-se de mercados promissores de alta liquidez e acessibilidade, a UNIC oferece conteúdo sobre operações, técnicas e estratégias financeiras que podem e vão transformar a sua vida. Atuando em mais de 86 países, a UNIC também oferece aos seus clientes a oportunidade de trabalho por vendas comissionadas. Seu modelo comercial de distribuição dos serviços está baseado no marketing de rede, onde, através das vendas diretas e indiretas, atinge com mais eficiência um número maior de novos clientes. Todas as bonificações e pagamentos são realizados pelos serviços prestados de publicidade e comissionamentos por vendas diretas e indiretas, conforme definido nas estratégias de marketing da empresa. A UNIC acredita acima de tudo na sua missão e a persegue a cada dia, tendo como visão transformar literalmente a vida de todas as pessoas através do conhecimento, acreditando que ele seja o principal responsável por transformar qualquer realidade de uma pessoa, Estado ou nação. Uma vez que detendo as informações sobre meios que possibilitem a realização de sonhos, o crescimento e a construção de um futuro melhor é consequência. Com a missão de resgatar a paixão, respeito e a confiança nesta modalidade de vendas, a UNIC tem como compromisso garantir a satisfação de seus clientes, visando a conquista do primeiro lugar no ranking dentre as maiores empresas de marketing de relacionamentos. Se você ainda não faz parte dessa família, venha agora mesmo e seja o protagonista do seu próprio sucesso. Legenda Adriana Zanotto